Deixa eu ver só uma coisinha, que ele tá de sobrepujar e tá com o Karmali. Eu tenho que começar a jogar de discard, porque apesar de eu achar que ele vai começar de Karmali, se ele começar de sobrepujar aqui é complicado. E o foda é que Karmali tem um monte de deny, mano. Não dá pra ganhar, mano. Não dá, velho. Esse aqui vai ser o... vai ser F total, mano. É, eu sabia que ele ia começar com isso, mano. Precisa de um drop-in? Vamos lá. Nossa, mas... Deveria ter o drop-in, mano. Vamos lá. Vamos lá. Que é a Dribbon com certeza, né? Interessante a minha mão agora, hein? Minha mão tal vai dar uma pegada nela aqui. A festa começou! Inspire, 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 né? O que se quer em retribuir a maldade? Prontos para o desafio! Hum, palma. Ah, que belo dia para um desafio! Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? A Céu Ilha do Dragão não vai poder blocar. Vamos logo com isso. Aprenda com o mestre. Se ela blocar aqui, tipo, não mata, sabe? Pô, eu preciso muito ganhar essa match aqui para ter um pouco de gás. Deixa eu ver se ele tem rush. Tem dois rushs só. Cara, eu posso botar um favorito gigante na próxima e tentar ganhar com esse favorito aqui, mano. A força não tem sentido sem necessidade. É um prazer vê-lo, mestre. Hum... Tem que ter que usar magia. Hum, ele tá sem magia aqui, né? Tô com medo dele ter outro licinho. E dar cascata. Meu open pode ser mais interessante assim. Acho que vou ficar desse jeito, mano. Tô batendo muito dano, ele não tem... Nossa, falta um espaço aqui para... Cara, a pancada aqui tá boa, velho. A pancada aqui, mano. Não vou poupar esforços. Cara, a pancada aqui tá interessante. O dragão nos une. O dragão nos une, né? Ele tá perdendo ainda. Prepare-se. Eu preciso ganhar esse jogo, que é para dar duas partidas para o meu Recarim. Porque Recarim contra o Licemo é bem complicado, porque eu ganho no Tormento e o cara tem Deny, tá ligado? Ah, eu não consigo ganhar, mano. Hum, vontade de Zembionia. Pô, mas ele fica só com dois de vida, cara. Eu acho que eu aceito isso aqui, velho. Se eu tivesse visão, a gente já tinha ganho o jogo, né? É hora do Draven. Me dá um segundinho. Tipo, só dele ter perdido o olho do dragão aqui foi muito bom para mim. Ó, ele tem a cura, né? Se eu tivesse visão, mas visão eu ganhava, de todo jeito, eu acho. Ele tem que usar três magias para Flaulita, que dá... Nossa, ele não consegue me dar o TK aqui, não, mano. Ele não consegue, pô. Eu consigo ter duas mordidez na mão agora. Essa ele não sabe, essa ele sabe que eu tenho. Eu consigo ter duas mordidinhas. Bora lá. Não pode se esconder. Eu preciso arriscar aqui agora, a reta da morte. Ele tem um no PFA e dois denais. Preciso arriscar. Se ele curar 10, eu ainda tenho como ganhar o jogo ainda. Equilibre seu espírito. Prepare-se. É isso, depois favorito. Ok, denais. Mas acho que dá para ganhar, dá para ganhar. Ele tem palma. Ele já deu uma palma, já, né? Eu acho que ele só vai ter mais uma palma. Tchau. Passaram por mim. Saudações. Do sangue e a glória. Eu acho que aqui acabou. Eu poderia, na verdade, ter dado a revolução e o outro no turno passado, né? Eu só quis otimizar a mana. Ele só tem uma palma no deck. E... E não tem cura. Deixa eu ver se ele tem mais cura. Ele tem forma... Está cheio, ele tem. Mas está cheio, ele perde aqui no geral. Tá. É, acabou aqui, acabou. O conflito está na mente. Não tem nada que eu possa fazer aqui, hein? Estou tomando muito dano. Achou palma? É vontade de olho, né? É isso. Bora lá. Duas partidas para o Rekka Trundle. Duas partidinhas. Essa match é bem ruim porque ele tem Denai, sabe? Como ele tem Denai, tipo... É só bem ruim essa match. Bem ruim mesmo. Eu não sei como é contra sobrepujar. Mas nessa aqui é bem ruim. Eu quero achar campeão aqui. Vingança é muito bom contra o Lee Sin também. Três irmãs também é muito bom. Eu tenho que jogar em volta para trazer campeão aqui. Ele tem duas vontades de olho e uma volta ao lar. Além do Rush. Tem quantos Denai? Dois Denai. Nada escapa do meu olhar. Pelo nosso lar! Ele não vai me pressionar, né? Acho que não tem porquê não botar o Taverneiro. Não tem porquê não botar o Taverneiro. Tem porquê não botar aíamos nada. Aqui não tem muito o que fazer não. Cada jornada é uma descoberta. Esse aqui é bom para a barreira da Licinha. Só eu posso resistir. A Púria entra aqui. Aqui é Terra do Strong! Não podem se esconder. Vem em frente. Equilibre seu espírito. É isso! Vem entrando, velho! Vem entrando! Ó, ó, ó! É o bom, Michá! É ele! Mano, deu bom para caramba isso aqui, viu? Ah, cara, deu certo demais, velho! Deu certo, deu certo aqui, hein? É isso que você gosta? P.O.V.S. P.O.V.S. P.O.V., P.O.V.S. Não posso deixar essa carma no campo, né, gerando valor, eu não poderia dar valor também, senão eu morreria. Provavelmente ele vai morrer aqui, né. A próxima a gente tá flipando o Tron, daí o jogo começa a ficar interessante, chat. A gente tem dois pilares aí. Ok, isso aqui eu já vou dar uma vingança nesse... Aqui é vingança 100%. Cara, eu tenho bastante dano aqui com o Trondle, hein. Vai passar bastante coisa aqui. Se a gente comprar um recarinha aqui agora... Mano! Tá tremendo na barra! Olha lá, Chá! Vamos passar um recarinha aqui, hein. O reino agora! Olá! 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 Não aguenta um friozinho? Olá! 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 Eu não posso deixar seu obliterado, porque senão dá meio que ruim aqui. Ninguém viverá. Ao meu lado. Eu tenho que bater que é para pipar o Recarim no Tormento, né? Pô, é só... A chance deve ter denar muito grande, né? Tenho que comprar outro trundle agora, velho. Acho que é boa. A luz do sal vivo, meus irmãos. Esses olhos cansados ainda enxergam bem longe. Então, já se acima as 78 cm, A luz do salvo, A luz do salvo. A luz do salvo. Agora se acima as 20 km. Se acima as 40 km. Eu vou aceitar esse passo aqui, né? Eu vou ver com isso aqui, porque isso aqui é mais safe, mano. Isso aqui é bem mais safe do que dar um fielder rush, o cara ter denise, sabe? Ah, velho. Outro, velho. Outro, bicho. Massacre a todos. Outro é foda, né, velho? Outro é foda, velho. Ah, mano, outra obiteração foi duro. Ah, mano. Ok, né? Ok. Outro é foda, velho. Luto com a fúria do dragão. Esse cara pode simplesmente passar na volta ao ganho. Tô dando seis. Eu vou arriscar que ele não tem denai, mas se ele tiver, parabéns. Ele só tem dois denai no deck. Tipo, se eu der um passe aqui agora, é arriscado ele passar também na volta, sabe? E aí eu posso não ganhar o jogo depois. E aí o Lee Sin tá flipado, ele dá sobrepujar. E aí a vaca vai pro brejo. Tipo, se ele não tiver denai aqui agora, é muito bom pra gente, sabe? Muito bom mesmo. Meu trondo vai crescer muito. Eu vou ter o Recarim bolado, que vai criar bastante coisa. Apesar de não tá flipando, né? Eu acho que se ele tivesse denai, ele já teria dado, velho. Eu tenho que comprar um Tormento agora, Shard. Eu preciso comprar um Tormento. Um Tormento é o que há. Comprar um Tormento agora, ele só tem mais um Denai. Um Tormento agora, ele só tem mais um Denai. Ok. Eu vou limpar meu Board. Que é pra ele não ter aba pro Lee Sin. Eu vou limpar meu Board pra ele não ter aba pro Lee Sin. Ok. Que aí o Lee Sin não tem como ir dar o TK, sabe? E aí eu vou segurar mais um turno pra ver se a gente compra Tormento. Ruína, ruína. Muito bom. Pô, ele não tem outro Denai, mano. Mano, ele não vai comprar o Denai. Ele não vai comprar o Denai. Isso. Mano, eu só preciso comprar o Tormento, Shard. Ele não tem Denai na mão. Eu só preciso comprar o Tormento. Eu tenho 4 de dano com a Ravina, mano. Hum, isso aqui é bom, hein? Todos têm um mundo interior. Ele já deu volta ao lá, ô... Ah, ele não deu nem um Stu, nem um... Os vivos terão... Só preciso bater com isso aqui, que aí acaba. Eu tenho 3 Tormentos no deck. Se eu comprar um Tormento, a gente ganha, velho. Ok. Junto com o Espírito, não com o Espírito. Ah, cara. Agora sim, Shard. Agora sim. Bora. Hum... Isso aqui foi muito bom. Nossa, o Tormento, Shard. Outro. É isso, mano. É isso, velho. Bora, rapaziada. Eu falei, mano. Com a camisa do Fluminense, a gente chega na final, mano. Se vai ser campeão, eu não sei, mano. Mas na final, a gente chega, Shard. Na final, a gente chega. E tudo indica que... Cara, ele não tem Denai, mano. Ele só tem mais um Denai no deck. Ele tem 17 cartas no deck ainda. Tá lá. Passou, passou. Uma porrada basta, cara. Caraca, velho. Olha essa quantidade de dano, mano. Aqui não vai ter como, né? Pô, vai ter como? Caramba. Ele segura? Caraca, ele segura, será? Nossa. Acho que não segura, né? Ao meu lado. Você não pode nos deter. Acabo com vocês na pancada. Vai ser divertido. Tá lá, Shard. Final, rapaziada. É o Recarim, rapaziada. Bora. Bora, Shard. Bora. Aqui tá dando bom. Ó, o Recarim. Fala do deck, pô. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.